E... Boa bala no alto, pessoal! A bala no alto, vamos ver se vai ter o nome do número 83, pisa fora! É, touchback! É a patata do ganso, vai entrar em campo! Já! ... pro campo, posso fazer vocês entenderem o que é, pessoal? Na hora do snap, a gente vai cooperar aqui, fazer aquele silêncio pra não atrapalhar ali também, né? Ambos times, então vamos lá, pessoal! A pessoa tá chegando aqui no campo de trigo, o jogo hoje que ela vai... É mesmo? É, eu já não sei como é. É que é a onda, não é o dono? Catu chamou ali, assinalado até o número 32, que já não sei se ele vai traduzir, mas foi parado! Teve ali um like aí na transmissão, vai dizendo se tá tudo certo, o áudio tá bom, por favor! Catu mais uma corrida ali, com o número 32, ele que comprou o primeiro tempo, não sai do segundo e já foi! Recepcionado pela galera que fala aqui, meu queridinho! Vamos parar sem corrida hoje, já pegando ali o machete do rapaz, o número 32 consegue pressionar também os corredores, Catulo teve um pouco de tempo, passa para o número 30, tacado, mas conseguiu a primeira descida, um passe de Catulo 2 para o número 30! Significativo, já colocando a equipe no meio do campo ali, mais uma vez, o ataque se busca somando... Mais uma corrida para o número 32... Mais uma corrida para o número 35, uma ótima corrida, um avanço ali, de 3, 4 jardinhas, né? Depois desse passo, ele é lá o número 32... Um avanço presionado, pressionado, alargou! Colocou ele no chão! Para ele, o que é um pass rush de qualidade que o homem não dá à clínica, Catuloa! Colocou ele no chão! Colocou ele no chão! Que vê-se aí no chão! Pão, paciência ele no chão! Não! vacc告! Você tem um capítulo ali, vamos ver o que aconteceu... Teve um inepinho ali, mas esse é o que foi impedido. Teve uma falta na porta. Vamos ver agora, repetindo novamente. Um inepinho ali, um ponte que não teve muita altura. Sem retorno ali. O pessoal jogou na linha de 25 já. Vai para o campo. Uma corrida ali pelo meio, já parada. A Bauerlanda tentando ali já pressionar uma novidade aí os ataques. A Bauerlanda de novo passa dentro da taxa. Bastante disputada aqui hoje. E o jogo começou intenso de quem? Exatamente. O jogo começou intenso. Com os ataques sendo batido no tempo do mesmo na sala. As detentas também fazendo um ótimo trabalho. E a gente espera isso em toda partida. Gabriel Elanda no passe. Passe recebido. Ele fez de novo. É muita coisa que esse ataque é muita opção. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar o futebol americano. Vai ter retorno ali do número 83. Ele vai correndo pelo meio. Eita! Gente, ele correu, correu e bateu numa parede ali, meu amigo. E atrás, numa posição de shotgun. Uma corrida para o número 32. Ele teve bastante espaço ali. Um bloqueio inicial relevante. E conseguiu um... Brula na transmissão. Isso aí, pessoal. Mais uma corrida agora na tentativa pelo meio. E ali no meio é complicado, mas ele conseguiu a primeira descida. Mais uma ótima corrida ali do número 32. Conseguiu. Quando as equipes se enfrentam com tanta... Regulando. Opa! Tem bola viva ali. Eita! Agora, depois de duas corridas boas... Exitante. Catullo chamou. Posicionou. Olha a pressão chegando em cima dele. Conseguiu escapar da pressão. Fez o lançamento. Passe incompleto. Ali para o número... Ih, 16 jardas. Era para 16 jardas ali agora. Uma terceira longa. Catullo de novo. Lançou. Passe em... Vocês vão dizer. É isso aí, pessoal. A gente fala o que a gente acha, mas... Quem entende dá. Daqui a pouco. Primeira descida ali para o time de Guarulhos. Mais uma corrida agora ali com o número 25. Ele quebrou alguns tecos. Conseguiu um avanço ali de 3, 4 jardinhas. Então, vamos ver se isso vai pesar na segunda etapa. Mais uma corrida agora com o número 25. Bastantes bloqueios. Conseguiu fugir. Conseguiu a primeira descida. Uma ótima corrida. Aquele calor agradável. Aquele tempo seco que todo Rio pretende e adora. O Catullo de novo fez o lançamento. Mais... Os árbitros vão chamar. Mais uma vez. Exatamente. Mais uma pauta de interferência no passe. Pessoal, por você que está descida para a equipe de Guarulhos. Vai na corrida ali com o número 32. Correu bem pela lateral. Saiu dos primeiros bloqueios ali. E conseguiu um ótimo avanço ali. De 7, 8 jardas. Ótimo avanço. Nesse segundo... Nesse primeiro tempo. Agora, novamente ali. Opa, a bola. A bola está viva. O número 83 conseguiu fugir. Agora ele quer ver para onde ele vai. Menino do céu. Conseguiu se recuperar bem ali. A bola ficou viva. Novamente um erro ali no passe. Catullo se posicionou para lançar. Fez o lançamento. E... Passa em... Ou Guarulhos Rhinos. A torcida do Bailers fazendo barulho. Mais um lançamento para ninguém. Passe incompleto. Passe incompleto. Representa aí a nossa cidade. Gabriel Erlang fez o lançamento buscando o Minitron. Passe incompleto. Gabriel Erlang ali já posicionado. Gabriel Erlang tentou resolver com as pernas e foi sacado. Boa. Boa. Guarulhos Rhinos se... O Gabriel Erlang se posicionando ali. Mais um sec. Mais uma vez. A linha defensiva do Bailers. A linha ofensiva. Duas comissões técnicas bastante inteligentes. O punch ali do Ganso. Um punch alto. Punch forte. Vamos ver ali. A bola vai rodando. Um ótimo punch. Deixando ali na linha. De 19 ali. Do campo de defesa. Então foi um... Pessoal. Bola na mão do Catulo. Catulo com tempo para lançar. Posicionou. Lançou. Sozinho para o número 19. Que vai correndo. E ele vai correndo. E é parado. Próximo a linha da Endzone. Um belo passe de Catulo para o número 19. Os caras estão no jogo, hein? Catulo de novo. Mais uma corrida ali agora. Pelo meio. O número 32. Ele tentou, mas não funciona. Já fez o chamamento. Tem o lançamento. Passe para o Tyrant de número 30. Uma ótima recepção ali. Vai ficar milímetros ali. Da primeira descida. Não conseguiu... Ah, não. Catulo chamou. Se posicionou. Pensou o passe. Bola de novo ali no número 7. Que arrastou. Ficou legal ali agora, hein? Arrastou. Ficou ali. Arrastou. Muito forte ali. Conseguiu fazer essa jogada boa. Mais uma vez a bola foi nele ali na lateral. Conseguiu escapar. Mas que tacliada do número 6. Douglas. O registro dele. Mais uma rece... Mais uma chance ali para o Catulo. Bola no meio para o número 19. Recebeu novamente. Chegou tacliado. Físico do pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez a bola para o Catulo. Ou já tem... Teve um apito ali. Vamos ver o que está acontecendo. Pum. Catulo se posicionou. Chamou para o passe. Passe incompleto. Era a tentativa ali no número... Eu lembro de cabeça. Catulo recebeu ali no meio. Olha a pressão chegando. Foi almoçado. No jantado ainda não. Ele foi tratado como... A equipe do Vale está jogando em casa. Um ótimo punch ali. Do jogador número 40. Um punch já lá na end... Opa! Uma ótima corrida ali para o CJ. Se... Oh! O que foi... Falta contra o Vale, gente. Como diz... Todo Rio pretende. Acha que isso foi... É força do hábito. Mais uma vez ali agora. Gabriel Erlang se posicionando. Conseguiu um passe aqui para o Tales. Já em cima dele. O defensor do Guarulhos. Meninas que estão em primeiro lugar na classificação geral e da competição. Gabriel Erlang fez o passe para o Igor Daniel ali de novo. Vamos ver esse... Gabriel Erlang ali. Gabriel Erlang. Numa corrida... Numa tentativa de corrida para o CJ. Escapou dos bloqueios. Correu pela lateral. Garantiu... Para o Vires. Tem todo mundo. Gabriel Erlang se posicionado ali. Fez o lançamento. Tu tentou um passe. Né? Rápido ali no meio. A bola passou na mão do número um, Igor Daniel. Gabriel Erlang se posicionou. Uma corrida agora para o CJ ali no meio. Escapou dos primeiros bloqueios. Ele vai correndo. Quase conseguiu a primeira descida. Esse CJ é uma máquina, hein? Vamos ir para a linha defensiva que sempre, né? Um retorno muito importante ali para o jogo de defesa. Gabriel Erlang lançado a bola. No minidrão! Esse menino é demais! Esse menino! E ele passou! Passou para a Tantidal! Tantidal! E o Preto vai! Aí lá, o Ganso agora vai, hein? Ó, o Wilmer chegou agora. Já pôs ordem na casa. Bola no pé do Ganso e... Tá lá! Tá lá dentro! Agora, meu amigo, não falei nada. O Wilmer chegou. Não vamos esquecer, hein, pessoal. Márcia Caldas, candidata vereadora. Sempre apoiando o esporte e apoiando o Rio Preto Weiler. Agora o chute ali. O vento trouxe a bola para frente. A bola está viva. A bola está viva, meu Deus! A bola está viva, meu Deus! Segura o frango, gente! Minha Nossa Senhora! O frango ficou a noite aqui! O frango... Eu vou dizer para você! Rapaz! Catulo, na corrida ali pelo meio, com o número 32, foi escapando. Opa! Correu, correu. Ele correu, se sentiu feliz. Falou, vou correr. Catulo de novo se posicionado ali. Mais uma corrida com o número 32. Vamos fazer aqui. O número 32 do Weiler. A torcida chamou a defesa do Weiler. Mais um passe ali agora para o número 19, que não vai a lugar nenhum. Ele recebeu e falou, fica aqui. Falou, senhor, sai para fora. Fica aqui. Não vai. Atlético de forma física. É uma defesa muito física. É uma defesa que consegue chegar bastante rápido no adversário. Consegue fazer uma leitura. O time de Guarulhos, vamos ver se vai ter retorno. Um pante alto, forte, longe. Vamos ver. Vai para a touchback novamente. Bateu na trave lá. Mas é... Gabriel Weiler no posicionamento ali. Deu uma bola para a corrida do CJ. O Ocelotes, que é atual campeão da segunda. Então vamos lá. Opa, bola na mão do Igor. Ele... Campeão do Paulista. Vamos ver. Gabriel Erlang fez o lançamento ali para o Igor Daniel. Ele recebeu. Escapou do primeiro. Não escapou do segundo. Brasileiro. E que dão essa oportunidade de a gente assistir esse jogo maravilhoso. Pante do Ganso ali. Um pante alto. Vamos ver. Não quis retorno ali o time de Guarulhos. Vai deixar a bola. Vai avançar até a linha de 19. Ganso mais uma vez fazendo um ganso. Chamando mais uma vez o ataque de Guarulhos. Deu a bola na mão do número 32. Para uma ótima corrida. Buscou a lateral. Correu. Ganhou ali quatro, cinco jardinhas. Ele... O número 32. O Penas. Então eles querem bastante esse ponto antes do intervalo. Bola no meio para o número 19. Já conseguiu a primeira descida. Saiu ali para o... Para ela ter posicionado ali novamente. Catulo fez o lançamento para ninguém. Brincou de novo com a interceptação ali. Ficou muito mais ali. Mais uma vez ali o Catulo se posicionando. Bola na mão do Catulo. Ele vai buscar o passe. Atingiu ali no meio. Livre. O número 82 estava livre ali no meio. Fez uma rota onde os atacantes... Exatamente. Foi ali para o... Já chamou o No Rando ali para o pessoal já se posicionar rapidamente. Catulo mais uma vez buscando um passe. Não viu opção. Buscou a lateral. Se posicionou. Passe incompleto. Para o número 19 ali. A torcida chama a defesa do Weillers agora. Menos de dois minutos. Catulo faz a chamada ali. Fez a chamada, Catulo. Com bastante tempo no pocket. Fez o lançamento para o número 19. Que buscou a lateral. Ficou dentro de campo. E vai ficar dentro do campo. Caiu dentro do campo. Para organizar a casa. Catulo agora. Se posicionando ali. Fez a chamada. Quase, quase, quase. Mais um punch ali agora. Bola no alto. Um punch bem curtinho ali. Saindo pela lateral. Já colocou um ótimo punch. Tentar umas loucuras aí para chegar lá e ganhar campo, não. Não, é desnecessário. O Weillers tem que trabalhar com as suas opções. Com bastante cabeça. Houve ali uma interferência no passe. Quem com ferro fere. Com ferro será ferido. Aí. Risco nesse momento para entregar aí, quem sabe, uma pontuação para o adversário. Uma ótima corrida agora pela lateral. Teve os bloqueios. Voltou para o meio. Conseguiu a primeira descida ali. É isso aí. A primeira descida garantida. E foi uma falta do time. Atacantes do Rio Preto Weillers. Gabriel Erlangue posicionou. Teve tempo para lançar. Passe longo para ninguém. Buscava. Adicionado ali. Gabriel Erlangue correu pela lateral. No ar nesse final de jogo. Não dá oportunidade para o adversário reduzir o placar agora. Nesse momento de fim de jogo. Uma corrida com o CJ. Ele quebrou o primeiro, o segundo bloqueio ali. Passou. Agora uma quarta descida. Porque falta 25 segundos. Então está confiante. Gabriel Erlangue. Fez o passe. Quase. Então vamos lá. Catullo no posicionamento. Fez o lançamento. Recepção. Uma ótima recepção. Rhinos pediu o time out. E a defesa do Valles aqui chama a defesa com força. A torcida chama a defesa com força. A defesa. A torcida sendo impulsionada ali pela defesa. Catullo no lançamento. Touchdown. Touchdown. Da equipe de Guarulhos. Vai ali agora para a tentativa do ponto extra. E está lá. Está lá dentro. Está lá dentro. 13 a 7. Os chutes dele. Vamos ver se vai ter retorno novamente aí. Opa. Teve o chute baixo. Recebeu. Ajoelhou ali no meio. Não quis inventar. Então ele agora chutou a bola aqui para evitar um retorno. E o número 29 ali do Valles recebeu a bola. O Guilherme recebeu a bola ali no peito. Falou. Vou me ajoelhar aqui que é mais tranquilo. Foi o 25. Me corrigindo ali. O Matheus Silva falou. Vou fazer o simples. Fez o simples e deu um ótimo posicionamento de campo para o Valles. Agora sobre o comando de Gabriel Werlang. O ataque do Valles. Bola na mão do Gabriel Werlang. Passe. Passe para fora. Da equipe de Guarulhos. Foi para o chute. Bola no alto. Vamos verificar. E tem retorno. Tem retorno ali. Vai correndo pela esquerda. Tacliado na linha. Boa ação aí do time de especialistas do Valles, hein? Boa ação do time de especialistas. Nas orientações. Fez o chamamento. Corrida para o James. Correu pelo meio. Limpou do primeiro, o segundo. Já ganhou a primeira descida. Vai buscando o campo livre. Vai avançando. Vai correndo o CJ. CJ. Meu amigo Tiquinho. Aquilo que a gente falou lá no... Vamos lá novamente. Gabriel posicionado. Gabriel Werlang posicionado ali. para uma corrida ali já com o número 4. Uma corrida pelo meio. Depois eu explico o porquê. Vamos lá, pessoal. A gente... Mais uma vez uma corrida ali com o Ferrari pelo meio. Passou. Ganhou a primeira descida. E... Para fazer isso na transmissão ainda, infelizmente. Gabriel Werlang no passe. Epa! Interferência no passe! E... Primeira descida ali. Para os buracos que encontram. Gabriel Werlang. Mais uma corrida com o Ferrari ali pelo meio. Isso mesmo, pessoal. Mais uma vez Gabriel Werlang posicionando. O passe nas costas. Mais uma vez Gabriel posicionado. Na corrida ali com o Ferrari. O Ferrari conseguiu a primeira descida. Vai arrastando essa Ferrari! Vamos ver agora... O que o ataque do Valle está preparando. A bola na mão do CJ. E ele vai correndo. Se desvencilhando. Vai levando. Vai levando. Da equipe Rio pretense. Mais uma vez. CJ tentando a corrida ali pelo meio. Ainda não vai ser touchdown. Ainda não foi touchdown. Olha, eu digo para você. É... Foi... Gabriel posicionado. Chamando ali para o ataque agora. Mais uma vez a bola no CJ. Não conseguiu. Partiu o Ganso. Bateu e... Para dentro! Três pontinhos para trás. Três pontinhos. O Ganso vai fazer ali o kick-off. Devolvendo a bola para a equipe de Guarulhos. Partiu o Ganso. Bateu. Bola no alto. Vamos ver se vai ter retorno ali com o número 83. Ele buscou o retorno. Foi lá na direita. Voltou para a esquerda. Limbrou o primeiro. O segundo. Conseguiu se desvencilhar. Está correndo o menino. Buscou a saída do número 83. Vai fazendo um ótimo retorno. Ele buscou. Está criado no final ali da corrida. Quando a última oportunidade... Parecia... Já... Ele viu ali a Endzone. O número aqui. Entendeu? Mandou-lhe um abraço de Ganso ali. Você achando que o Ganso só chuta a bola? Ele está criado também, é, bá. Ih, foi fácil. Mais o retorno do... E a torcida chamando a defesa do Vailers. A defesa... É isso mesmo. A torcida chamando a defesa. Catulo para o número 35. Para o número 32 ali. Ele buscou a saída. Está em cima dele ali a defensiva do Vailers. O Tales número... Foi extremamente importante. Anulando o... Ramalho Reis. Um dos melhores recebedores do Brasil. Vamos ver ali, pessoal. Teve uma falta na jogada ali. Vamos ver o que a Zebra vai chamar lá. Aí, ó. Não, foi uma falta. Vamos ver agora o que o Catulo vai conseguir fazer para sair dessa situação. Catulo Góes posicionou. O passe incompleto para o número 19 que passava ali por... Vai tomando uma cara aí, hein? Exatamente. Vamos mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando aí pelas redes sociais. Catulo se posicionou. Fez o lançamento. E... Interceptação! Interceptação do número 25! Matheus Silva! E a gente correu! Para a Edson! Para o Tete Down! Rio Preto! Tem panorama produtora trazendo aqui esse... Vamos lá, pessoal! Teve uma série de jogadas... Algumas jogadas... Teve algumas faltas na jogada. Teve uma série de... Para a terra prometida e garantiu o Tete Down. Gabriel Erlangue... Corrida para o CJ. Voltou para o Ray Langue... Passe... No Thales! Que lindo! Que lindo! Tete Down! E... Chupa, cachorrada! Violet! Thales aumenta! Thales! É um menino muito diferenciado. É um menino de ouro, realmente, né, cara? O Thales é um... Que consciência! Que posicionamento! Como ele buscou a bola! Que entrosamento dele aí, ó! Ali, agora... Apesar ali... Falhou um pouquinho ali... Mas deu certo! Extra... Põe a ré do pé! Todo mundo já encomendando aí a cafta! Bola no alto! A bola está lá em cima! Sem retorno agora! Touchback! Inclusive, o Guarulhos... Trabalhou muito o jogo corrido... Agora, eu não sei se vai conseguir... Manter essa... Essa mesma tática! Opa, ali, ó! Deu de cara com o monstro! Aí não, é a parede, né? Ele correu, deu de cara... Ele parou no... 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 No imbingo... Ele parou no imbingo do Marcão! Marcão número 32 ali... Mais uma falta aí! Do Guarulhos Rhinos! Então, pessoal... O Rhinos sendo muito prejudicado... Podem tomar uma pontuação muito grande... Eles têm que pontuar rápido... Mas não tem tempo... É muita coisa para se trabalhar! Bola no número 32 ali na lateral! Ele correu do primeiro... Saiu do primeiro... Segundo... E tracliado! Pelo número 25 ali... Pelo número 43, aliás... Esse ano... Catulo na bola... Fez o lançamento... Interceptado! Interceptado novamente! Esse meu menino 25... Ele interceptou de novo! É o que? O geladinho? O geladinho? Segunda dele! Por água abaixo... Porque torna pior ainda a situação da equipe... Agora Gabriel Erlangue de novo... No comando ali do ataque... Eita! A bola agora passou... Vem com mostarda! Mostarda! Espero que esse chat também se movimente aí... Vocês estão muito calados no chat! Dá aquela fortalecida aí, ó... Ouvi que se chegar a 500... A 300... O Samurai vai dançar na frente da gente! Vamos lá, pessoal! Ótima corrida aqui do CJ... A galera tá chamando a torcida! Gabriel Erlangue... Sobre o comando ali do ataque! Gabriel Erlangue mais um passe... Agora na mão do Minitron! Mais uma vez! A bola escapou da mão ali do Minitron! Vamos ver agora esse fio de gol... Fio de gol extremamente importante... Partiu o ganso... Fio de gol bloqueado! A bola tá viva! A bola tá viva! Segura o frango, gente! Eita! Bola recuperada ali, pessoal! Como foi uma tentativa de fio de gol... A bola é viva! E o placar... Segue... 23 a 7... 23 a 7, Gabriel! Poderia ter aumentado agora... Mas... Ainda é um placar... O time... A correção matemática aqui... São duas postes de bola de diferença... Nossa! O nome... Óbvio! Deram jardas ali... Mais uma corrida agora com o número 32... Vai correndo, avançando pelo meio... Ótimo avanço! Já chegou ali... Dentro dali... E que avanço do número 32, hein, pessoal? Ganhou ali oito jardinhas ali... Tem falta aí, ó... Óbvio! Tem falta na jogada ali, pessoal? Pessoal, o futebol americano... Ele é um esporte de... De intensidade... Ele é um esporte de... Contato! Contato! Um esporte de força... Mas precisa ter a cabeça fria! Porque senão... Prejudica, né... Os coleguinhas... Então vamos lá, pessoal... Os jogadores agora... Foi uma falta... Por conduta antidesportiva... O jogador que toma essa falta... É como se ele tomasse um cartão amarelo... Se ele repetir novamente essa falta... Ele é pra cima deles... Posicionado ali na defensiva do Weillers... O Lucas Alarcon... Foi pra cima dele... Saiu a corrida... Alarcon já tá em cima do 32... Número 27... Ele já está parando as ações... Não sei que tem uma jogada... É, exatamente... Vamos pensar ali... Tá chamando o punch... Um ótimo punch... Vamos ver se vai ter retorno... Quicou no chão... Vai ter retorno... Tem retorno... Tem retorno... Tem o Campo Libre aqui pela... Pela esquerda... Passou... Limpou... Vai o número 14... Vai correndo... Buscando contato... Mas aí ó... Do Rio Preto Weillers... Gabriel Erlang de novo no comando... Vamos ver o que que... Saia de agora... Na expectativa... Uma corrida ali pelo CJ... Ganhou o Campo Livre... Vai quebrando os tecos... Vai CJ... Correu... Ganhou a primeira descida... Eu mal conheço o CJ... Mas eu já o considero pacas... Com certeza... E trazer quem vai fazer a diferença... E assim... E assim... É Gabriel... Eu preciso... Gabriel Erlang... Ele chamou de novo... Bela recepção... Agora sim, meu menino... Bela recepção do Minitron... Gabriel Erlang... Uma corrida para o CJ... Novamente ali... Ele vai quebrando os tecos... Cortando pela esquerda... Vai agora para a Endzone... Ele vai correndo... E é... Tidal... Do Rio... Preto... Valer... Chama a cachorra... CJ... 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 No Bracar... 29 a 7... Tiquinho... Eu que estava errando aí... A conta das posses de bola... Falei que era 3... Era 2... Agora são 3... E a torcida está falando... Que cabe mais, hein... Vamos lá, pessoal... 29... Eu vou dizer para vocês, hein... 29 sem o Extra Point... Exato... Foi falta... Ih, foi falta... Eita, gente... Foi falta na jogada... Eita, nós... Olha... Agora eu vou ter que voltar aqui, ó... 1, 2, 3... Disse não tem Tidal... Então vamos... Gabriel Erlang... Agora na corrida com o Ferrari... Ferrari pelo meio... Vai correndo... Uma ótima corrida ali... Tropeçou, hein... Tropecou, hein... Tropeçou ali, rapaz... Né... Então, assim... Vini está... Hoje... Não foi muito acionado... Vamos ver ali... Bola no Tales... Tales novamente recebeu... Conseguiu... Tales, ele é muito eficiente... Principalmente no ganho de jardas... Após... Na linha de 13 jardas... Gabriel Erlang... Numa corrida ali para o Ferrari... Ferrari escapou dos bloques iniciais... Mais uma vez... Mais uma vez uma ótima... Atleta dos jogadores durante todos os períodos... Mesmo enfrentando um calor como esse... Bola no Tales... Mais uma vez... Ele... Saiu... E entrou... E entrou... Para a Endzone... Garantido... Touchdown... É... Touchdown... Rio Preto Violers... Tales Almeida... Agora sendo... Vai o Ganso... Vamos lá... Partiu o Ganso... Bola no Ganso... E... Bola lá dentro... Bola lá dentro... Bola na árvore lá... Pessoal... Alguém tem que subir lá... Prêmio em faculdade... CBI of Miami... Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto... Rio Preto Shopping... Lumave... Unirpe... Ultra X... Olha... O número 83... Tentando fazer o retorno ali... Não conseguiu... Então vamos lá... Pessoal... Continuando... O reloginho... Não tem um replay preciso... Mas pessoal... A gente vai chegando lá... A Panorama vai conseguindo trazer para vocês hoje... O que tem de melhor de transmissão... Então... Uma corrida ali do número 26... Uma corrida forte e pesada ali... Ele conseguiu correr bastante... Avançou ali pelo meio... O número... Vamos lá pessoal... Agora... Mais uma vez... Catulo... Chamando o ataque... Colocou... Chamou para a corrida... Agora não vai... O Águia estava em cima dele... Dá imagens aí do Águia de Vã... Dá imagens aí de Vã... Dá imagens do... Vamos lá pessoal... Mais uma... Jogada aqui... Da... Do ataque do... Guarulhos Warners... Que buscando ali a corrida... E não vai a lugar nenhum... Não vai a lugar nenhum... O Maicão trouxe o cara... Chamando novamente ali... Para a terceira descida... Mais uma jogada corrida... Já garantiu a primeira descida... Para a equipe de Guarulhos... Qual o campeão da Copa do Brasil? Então pessoal... Não tem muito o que se discutir... O Warners vem dominando... Né... Então a bola lançada ali... E é isso aí pessoal... Ó... Touchdown do Guarulhos... Mostrando que o jogo não acabou... Mostrando que ainda tem jogo... Né... O Guarulhos conseguiu marcar um touchdown agora... Né... Se colocando novamente... Precisava desse touchdown... E o time do Warners... Precisa se posicionar no jogo... Conseguiu agora um touchdown... Vai para a conversão de três pontos... De dois pontos... Não conseguiu ali... Nada feito... Precisava dessa conversão... Para ampliar... Nesse São Paulo... Isso é verdade... A gente precisa realmente ser... Justo nisso... Né... Porque assim... O Warners vem conseguindo se destacar... Mas quando você olha... A retrospectiva das vitórias... Dos jogos do Warners... Né... De jogadores de outros estados... Vindo jogar aqui também... Então pessoal... Olha lá... Uma corrida ali agora... Pelo meio... Gabriel Verlangue no comando... Uma corrida ali agora... Um... Um... Um running back bem mais forte ali agora... Do time do Warners... Do time do Warners... Para fazer o tempo rodar também... Né... Vamos ver o que vai acontecer ali... Para o time de Rio Preto... Gabriel Verlangue... Gabriel Verlangue... Tentativa de mais uma corrida ali agora... Que não foi muito longe... Jogados... Exatamente... Eu acho que isso é um grande mérito do Xandão... Ter essa oportunidade... Né... E essa disponibilidade de formar também... Né... Já pensando aí... No futuro... Né... Do... Desses jovens que estão praticando o futebol americano... Bola no alto... Um retorno bastante longo... Pediu o ferquete ali... Ele... Cato Lugos... Cato Lugos se posicionou... Fez o lançamento... Para o número 7... Pouco para frente ali... Pouca coisa... Uma equipe... Bastante focada... Bastante centrada... Para evitar qualquer tipo de reação... Bola no Cato Lugos... A pressão chegando... Fez o lançamento... Interceptação... 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 Para... Partidão... Partidão... Chama... Para...